To gostando com vocês mano, ta vendo essas ideias mano, ta vendo? Tipo mente abusada? Não né não Abusada mente Abusada mente Mas só que a profissão das mina é Abusada mente Ela vai batendo, ela vai sentando Ela vai quingando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Ta caindo por um E a partir desse momento Ta caindo por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos quebados Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda Tu é brado A cais jogada de bunda Toda zica o cara da barata E como que ela ta Olha a Maria jogando a bunda Ela joga a bunda pro alto Sai do gosto e não tem jeito E como que ela ta Que isso Abusada mente Ela vem batendo Bum bum Ela vem quingando Bum bum Abusada mente Abusada mente Vamos aumentar essa porra ai É tudo na conta Bum 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 Bo, 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 boom, 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 boom Obrigado.